é olá pessoal bem-vindo eu sou o Dan Robson se não mais nada deixe seu likezinho aí deixe seu joinha você que apareceu do nada se inscreve no canal tem um sininho ali aperte o sininho também serve no canal porque aqui tem vídeo todo dia então aqui no baby frame 29 e é o seguinte gente agora vocês vão entender um pouquinho como começou o Warframe vocês vão fazer essa jornada tá eu não vou dar spoiler para ninguém o segundo sonho tá tem muita coisa interessante nessa jornada vão ver algumas coisas aí tá e vocês vão gostar demais será que eu posso rodar o filme vou rodar o filme aqui ó só para poder explicar para vocês ó apertar aqui o T tá que é muito show de bola aqui ó tá vou acompanhar aqui para vocês entenderem o segundo sonho porque eu fiz um vídeo anterior né não falei sobre isso aqui porque aqui você vai conhecer o Stalker tá quem que é o Stalker tem aí assim basicamente aqui gente ó porra ele pegou a cabeça de quem ali 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 é do Loki será é ele tipo então vocês vão conhecer agora o que o real começa fica interessante porque depois daqui gente assim vocês vão aprender nesse vídeo o foco farmar foco aonde farmar o que seria o foco o que que é o que que é o que vai aparecer daqui a pouquinho entendeu o porquê fazer isso tá daqui você aqui daqui daqui a pouquinho eu vou começar a fazer trio né eu vou perder e aqui essa 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 esse treino é muito bacana vale a pena você acompanhar e vai entender sabe o que vai receber aqui o que que eu consegui liberar sou de bola ó fiz a jornada bonitinho certo e o seguinte gente o que 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 eu tenho eu vou andar caminhar pra vocês ó tá minha nave aqui né lembre-se hoje é sobre o foco né se prepara gente aqui ó aqui no fundo da minha nave tem quem você acha que você é Warframe não você acha que isso aqui é um bonequinho que controle remoto também não é o seguinte quem controla ele na verdade é esse cara aqui ó o seu teno entendeu ele né então ele usa essa máquina aqui para controlar o Warframe entendeu aí mas calma tem mais coisa depois pra frente agora eu apertar o x aqui nele tá depois que completar aquela aquela jornada você vai poder mexer com o teno o que você tem aqui no teno tá ó você vai ter aqui a aparência e foco tá vamos mostrar a aparência na aparência vai ter algumas coisas aqui deixa tudo vermelho tá depois vai ter aqui você pode mudar colocar brinco você pode colocar sei lá pierce beleza vou colocar isso aqui voltar aqui ó você pode colocar óculos se tiver se não tivesse eu adquiri né pode outras coisas aqui tá alguma coisa tem que comprar então não gaste platina pelo amor de Deus não gaste platina com isso aqui não agora não precisa fazer isso tá tá e aí você vai ter capuz aberto capuz fechado tá beleza aí você põe o que você quiser dá você brigar e fazer muita coisa aí braçadeira tá vendo ó adquirido deixa eu tenho alguma coisa aqui ó tá vendo ó então por enquanto ó eu só tenho essa aqui é a minha beleza eu vou equipar tá beleza deixa eu deixar você deixar sem aqui ó calça você tem uma calça aqui ó pode passar a calça aqui também equipar é acho que é a mesma que eu tenho lá beleza agora sim principal peça bem atenção no seguinte gente quando você estiver fazendo quando você estiver fazendo a jornada você vai escolher uma dessas classes o que é interessante para quem está começando a jogar escolha essa classe aqui gente Zenuric tá quem fizer a jornada vai entender o que é isso aqui tá vai ter uma escolha escolha Zenuric tá eu não vou mostrar ainda esses pontos porque eu vou falar sobre a Zenuric tá então esse esse vídeo aqui é dedicado você vai entender quem quem veio fazendo a Zenuric vai entender outras escolas tá porque eu vou desbloquear isso aqui também tá que que você pode perceber que tem um ponto aqui ó na Zenuric que 92 mil e aqui tem mais alguns pontos mais alguns pontos certo eu tenho essa mania tá não é o certo vocês fazerem isso mas eu vou mostrar a maneira que eu faço porque eu consigo eu faço para deixar todas as cinco escolas ao mesmo tempo eu não tenho pressa então eu vou para cinco escola ao mesmo tempo exatamente tá então vou partir do momento que eu fiz a Zenuric certo e vou apertar aqui ó ativo também que tá ativo aqui ó eu não posso ativar outras escolas você pode com tempo gente de onde você escolher a Zenuric eu posso depois escolher outra escola quer ver ó vamos fazer o seguinte eu vou desbloquear essa aqui ó tá só para vocês verem ó aumente para desbloquear se você tem alguma coisa para desbloquear ó desbloquear tá vendo pelos aí eu preciso de alguma coisa aumente o passivo de energia das lampes não aceito ainda né beleza não vou depois eu vejo essa parte aqui porque eu lembro direito arraste para mover lá aqui outras escolas vai ter mais escolas aqui mais umas umas coisas que eu vou falar com o tempo tá gente vamos aqui a Zenuric certo eu tenho aqui ó eu vou depois mostrar no vídeo como você vai conseguir mais ponto tá eu vou fazer uma missão rápida e aqui eu indico que vocês façam tá Zenuric vou clicar na Zenuric vocês vão perceber aqui ó antes de fazer isso aqui é o seguinte gente tá vendo que tem um ponto deixa eu ver se eu mostrar aqui para vocês deixa eu voltar de novo que ele vai mostrar o conteúdo de foco é ó tem aquele limite diário que apareceu aqui ó limite diário de foco né se eu me engano acho que é 300 mil que você começa tá eu já fiz algumas missões e eu tô pegando os pontos para poder colocar aqui tá eu vou mostrar depois no vídeo como se eu conseguir os pontos vou clicar em foco vou clicar aqui em Zenuric certo o que aconteceu aqui gente aqui tá no zero não fiz nada tá eu só peguei pontos certo então aqui tem uma reserva calma que eu vou falar para vocês a primeira coisa que eu vou fazer eu vou habilitar aqui ó ó para desbloquear ele pede 25 mil cliquei ó desbloqueio energia de pulso e consumirá 25 pontos desbloquear sim ok certo o que vai acontecer gente além de desbloquear também tem uns pontinhos aqui ó tá vendo ó tá vendo que eu vou fazer eu vou aumentando esse pontinho aqui ó cliquei aqui ó ó ó vou clicar aqui ó vou clicar aqui ó ó percebeu que ele fez ele pegou daqui de cima né meu foco e consumiu mais um pontinho tá vendo ó para consumir mais ó clica e segura tá vendo não tenho mais para colocar né que eu vou ter que fazer depois eu vou entrar em detalhe aqui o que são cada cada parte dessa tá eu vou só mostrar pelo vídeo como você vai conseguir mais pontos para fazer isso aqui beleza show de bola então vamos lá eu vou fazer uma missão rápida ó deseja confirmar as alterações eu vou colocar não tá tá depois eu vou pegar mais pontos só só fazer a primeira vez aqui ó desbloquear e encher um pontinho só vou clicar aqui segurei encher só vai encher tudo isso aqui tá gente calma que é só a primeira e vou ponho conversão de foco ah não vou expressar agora não para vocês eu vou voltar e vou colocar sim beleza calma que depois eu explico o que é conversão de foco pode ver que aqui eu fiquei com 27 mil de pontos tá vou pegar mais pontos por que eu quero pegar mais pontos porque eu no meu limite diário eu posso conseguir ó mais 166 mil beleza então vou fazer uma missãozinha aqui rápida eu vou tentar ver se tem alguma missãozinha lá fora de extermínio alguma coisa para poder pegar para mostrar para vocês o que que eu ah quase esqueci gente lembra que vocês viram falando que tá fazendo caçada de sexo fazendo caçada de sexo fazendo caçada de infortuna por que porque o que acontece gente vai chegar o momento que você vai ter que fazer o seguinte instalar uma lente e eu acabei não falando sobre isso tá gente é muito assunto vamos lá vamos lá de novo ali que isso aqui são lentes né que eu esqueci de falar para vocês ó o foco gente isso aqui são lentes tá lente o nairu lente madurai lente naramon lente vazarim lente zerurik certo aonde você consegue essas lentes tá fazendo os setos e fazendo as caçadas de sexo tem um vídeo anterior meu fazendo caçadas tá caçadas de sexo e caçadas lá em fortuna tá aonde você coloca essas lentes vamos lá fazer a missãozinha da infortuna insetos vai conseguir lentes que é isso aqui ó vou ligar aqui ó aonde você instala a lente então aqui em aprimorar você vai vir aqui gente ó opa desculpa aqui em aparência opa vai aprimorar mesmo aprimorar ações tá vendo aqui em ações você vai ficar em ações ó também que eu instalei uma lente tá vendo e para substituir a gente essa lente aqui estou usando bem eu falei para vocês que eu tô usando várias lentes vários é é as escolas né são escolas aqui tá ó se eu clicar aqui ó gente eu posso escolher outras tem que ter mais lentes tá ou daqui para cá tem que pagar tá olha aqui é tudo outra platina mas aqui já consegui conquistar eu tenho 11 10 9 2 também uma duas três quatro falta ainda mais uma escola uma é outra mais uma coisa vaza o nairu cadê o zenuriki só tinha uma zenuriki que eu usei mas eu pelo menos eu coloquei no meu tempo que eu vejo gente eu só tinha uma zenuriki tá e eu coloquei ela aonde aqui no ações aqui no próprio aframe beleza porque presta bem atenção o que você vai fazer gente também eu vou deixar sempre eu vou deixar sempre um chá que seria o volte uma arma e uma espada para poder fazer algo que vocês vão ver que eu fiz aqui que eu fiz nessa arma aqui também se eu vim aqui em ações ó e fiz uma outra lente tá você pode pôr a mesma lente também da gente eu prefiro fazer essa maneira porque dá mais ponto tá eu vou entender porque é que eu coloquei uma lente aqui o nairu certo na minha na minha arma tá eu coloquei outra lente também de outro modelo você pode só colocar o seu aframe da gente não sei colocar nas armas também não tá é livre escolha porque eu quero minha opção aqui é o para toda escola ao mesmo tempo beleza essa minha aqui disse de estuba eu não vou nem foi que eu tenho nada também nem vou usar arma tá nem estou usando essa arma aqui não tá eu vou usar uma outra arma para a minha praia pra pra esse personagem aqui que vai ser essa aqui ó tá é o seguinte essa arma aqui ó é essa é essa que eu vou buildar beleza show depois quando depois são precisão lá pra gente não ver só eu usando essa arma a celtra e o volte fazendo algo que vocês vão perceber agora tá bom vamos com o seguinte como que a gente vai fazer para pegar pontos depois que fez segundo sonho tá vou pegar aqui uma missão de extermínio rápida ó extermínio lixo show vou lá vai ser até mais rápido para vocês entenderem vou pôr a c4 aqui tá lembre na c4 aqui eu vou pegar lógico se vir o douradinho eu pego minha intenção é pegar um pouco mais de forma tá ou algum item que eu não tenha lá vou equipar a missão sem nenhum passo de void e vou fazer a missão que vai acontecer gente quando morrer algum certo móveis ali vai dropar um símbolo amarelinho um tipo uma coisa brilhando você vai pegar aquilo lá você vai ter acho que são 40 segundos para sair matando algumas coisas outros bichos matou aqueles bichos que você matar com o seu ar frame com sua arma geram pontos que você vai converter esses pontos para foco tá olha lá vamos lá segue o fluxo ali gente ó vamos ver vou aqui uma vida normal né vai dropar o reagente e tal vou esperar eles entrar um pouquinho para mostrar para vocês o que eu quero aparecer lá não adiantar muito parece que vai ser bacana vocês verem se eu passar na frente rapidinho vamos lá ele ele demora um pouquinho para aparecer não muito eu quero que eles matem já começa a aparecer o já já calma aí gente já aparece o símbolozinho ó aquele símbolo tem esse símbolo amarelo piscando tá vendo ali ó esse símbolo que apareceu lá deixa eu chegar mais próximo vocês verem eu pegar ali isso eu não posso pegar em cima dele isso aqui ó esse símbolo tá vendo pegou isso aqui gente presta atenção vai ter uma contagem uma contagem regressiva olha lá em cima quer ver ó deixa eu ficar aqui antes que os caras subiu aí beleza subiu olha aqui gente tá vendo isso aqui olha lá tinha mais de 40 segundos entendeu o que eu sair matando aqui com a minha arma vai gerar o foco o meu teno com o meu guarda eu sei o que é sério mesmo que o cara ó 24 segundos vai dar pouco ponto mas 22 segundos vamos lá gente ó vou rodar um aqui ó que eu matar tá vai me dar o ponto ação para estar colocando ali no vamos lá em cima vamos fazer rápido né eu tenho uma trata de bicho aqui para dar ponto vamos lá vou botando dois aqui tá aí vocês vão comparar olha aqui em cima gente tá vendo ó 300, 356, 357 tá calma que depois eu vou mostrar pra vocês o que que é isso daí vocês viram que deu um pouquinho ponto imagina você tem que juntar 25 mil tá e aí vou mostrar um lugar que é o meu preferido para fazer isso tá vocês vão entender o porquê que eu faço por lá aí vocês vão entender porque que o dan tem tanta relíquia radiante e porque tanto que ele miserável faz tanto santuário 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 tá vamos lá e olha só aqui mesmo o que vai fazer extração normal tá vamos pegar a ordem a mesa já tem a mesa mas eu quero montar a ordem prime é que não vale muito não vale muito seria agora o ducati não vou pegar porque é da dó você não pegar o douradinho não é que precisa do ducati vai vim vai vim o barão bom olha aqui em cima 30 35 pontos né 329 se eu tivesse aqui a nessa arma aqui uma outra escola também douraria tá mas que eu faço eu vou fazer o santuário e o santuário não aparece aquele símbolo tá é diferente só que lá do santuário pega mil 2000 3000 20 mil eu pego na outra conta lá 100 e pouco quase zero praticamente né dá pra zerar tudo ali numa vez só tá gente deixa eu apertar essa aqui e sair é o seguinte vamos lá mesma coisinha aqui gente ó vou vim aqui agora tá aqui ó isso aqui que eu vou fazer massacre elite os dois também estão dá mas que é melhor vamos lá aí vocês vão acompanhar aqui o quanto de foco que eu pego tá eu não vou ceder muito vídeo ali porque eu vou até assim se eles continuarem jogando ali eu vou até rodar a 8 só se vocês tiverem paciência de acompanhar o vídeo até rodada 8 porque dá pra você ir acompanhar sem ver o quanto tá dando de foco aí depois eu tento trocar lá mais uns pontinhos dá 22 minutos né muita coisa né mas se vocês quiserem acompanhar porque aí vocês vão acompanhar meu raciocínio porque aqui vou pegar vou pegar olha só acho que seria bacana pra vocês entenderem porque eu faço tanto isso aqui aqui é o seguinte ó na primeira rodada a gente tá não vem nada de foco tá e aí eu tô com a brilha de eu tô ferrado com essa bilhãozinha sabe por quê nossa senhora a vida aqui não é a vida de fazer isso aqui eu vou extrair gente deixa eu botar missão é pra fazer aqui sentar muito forte muito eu digo tanco de aí eu tenho uma outra build do próprio do próprio volt deixa eu cancelar aqui ó deixa eu sair daqui pra poder ficar forte porque senão eu costumo uma porrada ali eu não vou até a 8 nem matando com esse eu já não tô ainda com a build pronta né vou aprimorar aqui ó essa vida aqui tá vendo ó é bem diferente eu acordei mais de vida mais de escuro tá vendo show não é um build ideal tá gente longe disso é só pra poder ir lá e tomar foco tá ainda vou montar como eu falei essa essa conta aqui eu botei a 10 vou colocar um bom tempo mais de a 10 vou deixar muito forte pra vocês virem como bichinho vai ficar mais de a 10 que chega pra mim chega um ponto que a mais de não é tão fundamental é fundamental para citar o pano algumas coisas tá não é fundamental mas dá eu vou mostrar pra vocês com essa conta onde eu vou chegar com mais de a 10 não deu ali deixa eu sair aqui aonde eu vou chegar com essa maestria aqui sempre dá um de alguns vezes como esse é 10 eu vou liberar eu vou para toda a escola de foco vou para todos os sindicatos vou estar com as build ultra high tech mas calma eu não vou colocar a mod prime assinado nas builds não vou colocar riven é mais pra vocês terem uma base né do que dá pra jogar sem sem igual a outra minha conta que tá tipo high tech mas dá pra brincar viu porque vocês viram aqui tô com a celtra não vou tocar de arma aí eu vou ficar com essa celtra depois eu vou fazer outras builds com uma arma mais simples pra vocês mas essa vai ser minha 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 arma preferida pra fazer tudo praticamente aqui dentro por enquanto né se eles não nerfarem a celtra e aquarius tá ok ó bom voltando aqui ó voltando na rodada 2 tá bom vai ser mais rápido só perceber aqui que eu não vou morrer tá a bichinha mãe é mais forte vamos ver o que tem aqui gente temos aqui um Ash, um Excalibur e um Chroma não vou ficar nessa missão não porque os caras estão muito fracos eu vou fazer o seguinte no vídeo eu vou passar a rodada 2 pra vocês verem porque eles estão muito fracos tem um Ash nossa tá vendo aqui ó não deu nada tá gente vou sair daqui de novo vamos lá não porque os caras pelo amor de deus vamos lá de novo agora a gente vai só alguém assim porque assim tinham quatro personagens ruins eu um Ash um Chroma e mais alguma coisa ali então deixa pelo menos que venha um Assarim um outro voo o meu voo tem do Paraguai né então que venha um voo de decente né bom tem uma navezinha boa ali as duas navezinhas são melhorzinhas a minha tá meio mas a minha tem isso aqui ó ó ó é vamos lá o que temos aqui o que temos aqui o kong e o a trinity oh my god vamos lá vai eu sei que não vai não é um quarteto bom aí os caras olham assim tem um Volt aqui esse Volt é bom ah meu Volt é do Paraguai tá vamos lá voltando gente é o seguinte você vai fazer a missãozinha aqui tá é lógico você vem eu aconselho você se você quiser fazer santuário e formar foco monta uma Sarim e eu vou montar uma Sarim é que o Volt também dá tá uma Sarim uma Kinox e um Volt são os três personagens que você vai ter que farmar um dos três para fazer aqui lógico uma build decente né e eu aconselho você fazer o que ah uma Sarim tá depois o o Equinox Equinox e Volt são meio parecidos tá eles são muito bons para fazer isso daqui você vai gostar de fazer esses pontos aqui ó aqui é o seguinte você vai fazer pegar a Relic Radiante e tal e quando chegar no foco ali você vai ter que matar os bichos entendeu para você conseguir pontos então com essa minha aqui ó é show de bola e assim espera aí gente que tem mais um tem mais uma surpresinha aí do final do vídeo tá percebem que ó olha o level do bicho 60 e 3 eu vou estar matando eles com certa facilidade porque é o seguinte gente faz o segundo o a jornada que eu indiquei para vocês o que que vai acontecer você vai dropar sabe o que a Broken War essa arma aqui ó essa aqui ó Broken War o que que acontece essa arma ela já vem instalada com o catalisador Orokin ela é muito forte então assim essa arma aqui eu vou ficar com ela até uma boa parte do jogo só vou trocar ela quando eu fizer uma Azal então quando eu eu farmar liberar todo o santuário lá o foco de os sindicatos nossa os sindicatos de Sete de Fortuna eu vou fazer uma Azal porque Azal você tem como colocar um Arcane dentro aí depois calma que vocês vão explicar quais são os Arcanes o que que ele faz qual a importância deles né calma a gente vai fazer trio com essa conta aqui já já acho que daqui uns meu acho que mais ou menos umas duas semanas já vamos tá lá fazendo um videozinha com o nosso Volt fazendo um trio eu vou precisar de uma Lanca né lógico porque assim vejo um personagem você vai precisar de uma arma uma arma primária como essa aqui eu falo arma de assalto né mete bar em tudo e você vai precisar também de um rifle tá vamos lá olha o seguinte gente agora a partir de agora vale o foco tá do 2 até o 8 até o 16 se quiser vale o foco presta atenção ó eu vou sair matando os bichos olha o foco contando já não peguei nada já estou pegando o foco o que eu matar aqui gente vai dar pontuação de foco tá espero que os caras eles não saiam né porque vai me atrapalhar minha quantidade de foco tem dois caras lá que vão querer sair se eles saírem o meu tempo vai ser menor mas se eles saírem eu vou ficar até a terceira e aí vocês vão acompanhar um pouco melhor e isso que a vezes é o ruim né espero que seja o cara lá no... vamos ver vou pegar essa bolinha aqui amarela pra seguir aqui ó vai matando ó ih beleza eles não eram host os dois 7 segundos tá vendo eu estou matando ó aqui dá pra matar o máximo tá vendo 7, 6, 1 e... ó acabou olha que eu deu de ponto 1.000, 1.500 e 1.800 tá vendo gente eu estou fraco ainda bem melhor do que aqueles 300 pontos certo eu fiz o seguinte gente quando eu tenho a minha sarin da alta conta eu faço aqui cada rodada dessa por rodada eu faço mais de 10 mil por rodada tá lógico se você quiser comprar o bônus de afinidade lembra bem a afinidade ele vai dar o dobro isso aqui também tá então assim pra quem tiver um pouco de pressa de ocupar o foco pega o seu personagem uma sarin um volt bem buildado pega e compra afinidade lá com platina e você vai formar foco tá mas tem um outro depois gente eu vou mostrar calma gente não precisa mandar no comentário eu sei que tem outra maneira de formar foco tá mas não é agora eu vou guardar esse segredo que vocês vão ver eu vou pegar juntar uns fragmentos e umas coisas também que seria bom é o ideal na verdade mas assim essa maneira que eu uso aqui pra falar um pouco aqui tá é legal porque porque eu quero também aproveitar que eu vou pegar relíquia radiante porque eu quero ficar rico nessa conta pra poder também upar o foco tá mas tem um outro lugar que vocês vão conhecer e vocês vão estar aprendendo a upar foco também de uma maneira até um pouco mais fácil eu diria que é mais fácil quase assim você vai estar precisando fazer jornadas de sete e futuro eu bato essa tecla faça a jornada todo dia zera lá aqueles pontos de sindicato de sete e futuro que você vai precisar disso vai te dar um bom adiante no jogo tá aqui ó vai acabar o tempo eu vou extrair 8 segundos pro vídeo não ficar muito longo e vou aproveitar no finalzinho do vídeo aqui mostrar essa arma que você vai dropar na broken walk ah e pro azar ainda vem uma vem o que? vem uma cena nem relíquia veio beleza então vou ficar aqui no cantinho na minha bate-caverna vou esperar o tempo acabar 30 segundos já extrai você não precisa ui tô aqui atrás um pouco você não precisa entrar dentro gente tá ah bichinho você quer morrer? então tô aqui ó vem cá você também você não precisa entrar no portal tá o ideal é você ir até a roda da 8 porque tem uns drops muito bons na 6 e na 8 que são a Lato Vandal e a Brato Vandal elas são 150 o 7 né e 400 platina 300 platina beleza bom o que aconteceu aqui sim tá vendo aqui o meu volt olha lá 2000 tá vendo 1000 e 1100 melhor do que os 300 pontos eu tava recebendo né show de bola ah eu vou mostrar só uma parte do que você vai fazer depois tá é só um é uma digamos uma conversão de foco fica aqui mas aí é um passo pra frente tá eu vou só dar pra mostrar pra vocês uma coisa rapidinha vamo cá antes eu vou mostrar vou mostrar a arma na primeira calma vou você dropar essa arma aqui gente ó essa arma aqui ó essa que você vai dropar tá broken ore eu não fiz nada eu não coloquei forma eu não coloquei nada só coloquei os modzinhos que eu tô ocupado tá porque como eu tô pegando bastante crédito você viu o vídeo anterior tô com o pau no máximo beleza aqui fiz uma build de viral show sempre assim aí depois eu vou mostrar um vídeo como pegar esse mod aqui tá beleza agora é o seguinte vou aqui embaixo mostrar que isso vai ser mais pra frente a gente vai falar sobre como fazer pegar alguns itens né dos de uns boss né que são os trio aqui ó pra conversar ó vou clicar aqui no foco então olha aqui em foco gente ó vou clicar em foco ó vou clicar aqui ó também aqui embaixo tem conversão de foco o que seria isso gente a conversão de foco tem que ter um fragmento de sintético eu não fiz trio ainda tá eu não fiz são os boss mas isso aqui isso aqui dropa fazendo ali fazendo também ali santuário eu posso transformar isso daqui ó direto tá vendo ó 5.000 ó transformar isso aqui direto em foco ó 5.000 direto em foco ó converter convertir entendeu porque eu tive mais pontos tá olha lá se eu vim aqui pra aumentar ó o próximo ponto meu que vou aumentar ó 54.000 eu não tenho tá vendo 35.000 então vou fazer vou fazer o que gente vou fazer muito santuário pra conseguir bastante ponto e vou pano tá vou pano aqui e o pano aí aí eu vou linkando uma na outra mas depois vai ser uma segunda parte do vídeo deixa eu juntar bastante ponto aqui e aí eu começo a explicar um pouquinho mais que se dá pra fazer uns combos aqui tá e o porquê que eu vou fazer depois de fazer um outro jornal beleza então é isso gente deixa seu likezinho seu joinha aqui né que é a escola que eu tô usando o Zenuric eu recomendo você usar o Zenuric tá depois eu vou explicar o vídeo um pouco mais pra gente porque você tá fazendo o Zenuric mas é isso aqui gente vamos agora entender um pouquinho mais sobre essas coisas da escola e é muita coisa que tem o Zenuric Premium né eu te confesso que tem muita coisa falou então deixa seu likezinho seu joinha e é isso aí pessoal até mais e like no vídeo e indica os amigos também falou pessoal